Então ali, por exemplo, quando a gente sai da estação, tem que sair com a indumentária toda, a vestimenta de um astronauta que está explorando Marte. Vamos ver se alguém... Eita! Olha aí, essa roupa, que é a roupa feita para exploração. Aqui onde a gente está no meio do deserto, os lábios racham muito, sai sangue do meu nariz. Então essa vestimenta tem um filtro especial que joga o oxigênio filtrado e um pouco gelado para ajudar também a pessoa a enfrentar melhor o clima aqui, suaviza um pouco. Então eles vão fazer uma missão agora, eles vão sair para uma missão de exploração de campo, então eles vão fazer uma averiguação de conhecimento da área e depois eles têm que trazer um relatório. Provavelmente eles devem fazer algumas coletas e a gente vai analisar dentro do laboratório da estação.